O deputado Leonardo Cadeira, eleito pelo PSC, Leonardo Cadeira que representa bem a Paraíba aqui no Congresso Nacional, estávamos já conversando a respeito de algumas ações legislativas, dentre elas você já destacou com relação ao perímetro irrigado de São Gonçalo. O que você acrescenta, deputado, aqui para o porto aleatrônico com relação a esse benefício? Essa é uma preocupação de todos nós, de quem habita a cidade de Sousa, mas de quem é paraibano de uma forma generalizada. São Gonçalo, o perímetro irrigado de São Gonçalo, sempre foi um dos grandes pulmões verdes do nosso estado, um dos maiores produtores rurais. E nós temos, em função da seca prolongada de 2012 e 2013, uma situação crítica nesse instante. O açude de São Gonçalo, que é quem irriga, quem abastece a produção naquela região, não tomou água o suficiente para nos dar segurança ao longo dos próximos anos. Há um projeto que eu julgo muito importante, muito meritório, mas de custo tanto quanto elevado, que visa trazer águas do canal da redenção, que serve ao perímetro de Vazes de Sousa, para que nós pudéssemos abastecer São Gonçalo e também promover a descendentação humana e animal da cidade de Sousa como um todo. Hoje mesmo eu tenho um encontro com a bancada da Paraíba, quero o apoio dos outros 14 parlamentares, para que nós possamos tirar esse projeto do papel. É um projeto de custo elevado, são 33 milhões de reais, não é todo dia que nós conseguimos um recurso como esse, um parlamentar de forma isolada teria muita dificuldade de conseguir esse recurso. Eu espero contar com o apoio da bancada para que a gente tire esse projeto do papel. Muito bem, deputado. Com relação a Sousa, já se falou em Sousa, recentemente, Sousa é um estado centenário, recentemente completou mais um ano de emancipação política. Para não ser, está aí pela memória, não sei exatamente quantos anos. 159. 159. Pronto, 159 anos de emancipação política. Sua mensagem de modo especial aqui, através do porto eletrônico, para o município de Sousa. A minha mensagem é de muita esperança, de expectativa positiva em relação ao futuro. Sousa sempre foi uma referência regional. Na época do Algodão, Sousa é rivalizado com Campina Grande, na condição de mais importante posto de toda a região Nordeste, no que diz respeito ao ouro branco. Infelizmente, houve o declínio daquela cultura, mas Sousa voltou, se reinventou, voltou a crescer. Hoje é um grande entreprosto comercial, são várias empresas de grande porte situadas no município. Nós temos uma bacia lenteira bastante significativa também. Temos o perímetro irrigado de São Gonçalo, onde se produz a melhor água de coco do Brasil, onde se produz muita banana e outros frutos. É, portanto, uma cidade com uma economia muito diversificada. Tem agora um gestor muito comprometido com o futuro da cidade, que é o prefeito André Gadelha, que tem sangue nos olhos, que quer ver a cidade voltar a crescer, que quer ver a cidade ser referência regional novamente. E tem aqui em Brasília um humilde representante, um deputado que ocupa uma cadeira que pertence àquela cidade, porque desde 1966 nós temos paraibando Sousa, ocupando uma cadeira na Câmara dos Deputados. E eu quero dar continuidade a esse trabalho, levando muitos recursos para a cidade, honrando as melhores tradições políticas do nosso município e orgulhando a nossa população. A minha expectativa para o futuro, quando vier o centésimo, sexagésimo aniversário no ano que vem, e para os anos porvindores, é de uma cidade muito pujante, que consiga dividir as suas riquezas entre todos os seus filhos, mas que continue crescendo de forma indefinida. Muito bem, deputado. Isso muito bem nobrece também, porque eu tenho descendências familiares da Unice de Sousa. Mas, deputado, a nível de Paraíba, já há algum projeto, já o governador do Estado, Ricardo Coutinho, tem procurado o gabinete do deputado Leonardo Gadelha para pedir que fiquem verbas, que sejam alocadas no orçamento da União, para serem revertidas em benefício do Estado, deputado? Na verdade, eu não tenho tido um contato com o governador Ricardo Coutinho, muito embora eu milite no campo oposicionista, não vejo nenhuma dificuldade em fazer esse contato com o governador, acho que o que está em jogo são os interesses da Paraíba, e claro que o meu gabinete está aberto à sua excelência, no momento em que ele desejar conversar comigo, terá, claro, a melhor acolhida possível. Do ponto de vista da alocação de emendas, nós costumamos, os parlamentares da Paraíba, fazer uma divisão. As emendas individuais, aquelas que somam 15 milhões de reais, e que são pulverizadas, costumam contemplar os municípios. São recursos pequenos, da ordem de 200, 300, 400 mil reais, não faz sentido alocar esse recurso para o governo do Estado, seria uma gota d'água no oceano. As emendas de bancada, que têm recursos, valores muito maiores, essas sim são normalmente designadas ou para a capital e para a Campina Grande, que são os dois maiores municípios da Paraíba, ou para o governo do Estado. E é claro que para o ano de 2014, quando confeccionar a emenda para o próximo ano, para o ano do corredor, eu estarei pronto a ajudar o meu Estado. Não faço distinção, eu repito, o que está em jogo é o interesse da Paraíba. Portanto, se o governador achar por meio fazer uma visita, terá a melhor acolhida possível, muito embora eu milite no campo oposicionista, na política da Paraíba. Deputado Leonardo Cadeira, hoje está em pauta uma votação importantíssima, que diz respeito aos royalties. Serão destinados, pela propositura, 75% para o setor educacional e 25% para o setor de saúde. Sua opinião a respeito da pauta de hoje, com respeito aos royalties? Olha, eu sou claramente favorável a essa distribuição, já votei assim nas duas votações anteriores, no primeiro turno e na semana passada, quando nós discutimos a matéria propriamente dita, hoje seriam votados os destaques. E por que eu me posiciono favoravelmente? Eu acho que, no ponto de vista da educação, nós temos duas curvas que vão se encontrar no futuro. Nós temos hoje uma diminuição no tamanho das famílias brasileiras. Isso significa que menos crianças vão entrar no serviço público de educação ao longo dos próximos anos. Então, se nós temos uma diminuição do número de estudantes e, ao mesmo tempo, nós temos um incremento dos valores, nós vamos ter um ganho per capita muito significativo. O que vai nos dar a segurança de que, em um médio prazo, em 5, 10, 15 anos, nós possamos ter uma verdadeira revolução na educação pública no país. Com relação à saúde, o problema é justamente o contrário. Se nós temos uma diminuição do número de jovens, nós vamos ter um incremento no número de pessoas da terceira idade, que são justamente aquelas que mais usam os serviços públicos de saúde. Então, se nós estamos solucionando o problema da educação, temos que encontrar uma outra solução para o problema de saúde. Eu fico muito feliz de votar dessa maneira porque acho que estaremos solucionando o problema da educação, mas ainda teremos que ser criativos o suficiente para encontrar uma resposta para o problema da saúde pública. A divisão dos Reuters, eu acho que resolve o problema da educação, mas ainda temos que pensar muito sobre como resolver o problema da saúde pública no Brasil. Com relação a alguns vetos da presidente Dilma, está sendo criada uma comissão para analisar esses vetos. Alguns desses vetos, o senhor é contra ou favorável? Claro, nós temos uma miríade de vetos que vão ser analisados. É claro que alguns deles vão receber o meu voto favorável e outros vão receber o meu voto contrário. Ainda não está claro de que forma isso vai ser colocado em votação. O presidente Henrique Eduardo Alves, junto com o presidente do Senado, Renan Calheiros, eles criaram uma comissão para fazer análise desses vetos. Alguns desses vetos perderam o objeto, não serão sequer apreciados pelo Congresso Nacional, outros tanto serão apreciados depois da análise dessa comissão prévia. Quando eles vierem um a um, certamente nós teremos posições favoráveis em alguns deles e contrárias em outros tantos. Há, por exemplo, o fator previdenciário, talvez seja aquele que desperte o maior interesse da sociedade brasileira. O fator previdenciário vai ser analisado por essa comissão especial e depois será trazido para o plenário. Nós temos que dar uma resposta para o aposentado brasileiro. Sem dúvida. Não podemos brincar com os recursos da previdência. Acontecer com o Brasil o que aconteceu com países europeus recentemente, em que a previdência simplesmente explodiu, não tinha mais condição de pagar os benefícios. Nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio, mas também não podemos prejudicar o aposentado brasileiro, que tem sofrido muito, tem tido uma perda significativa na hora em que se aposenta. Isso também não é justo. Ele contribuiu para ter um valor maior. E o fator previdenciário fatunga, retira parte da sua aposentadoria. Eu acho que é a obrigação desse Congresso encontrar um ponto de equilíbrio. Outro veto também que está muito polêmico diz respeito ao autométrico. Sua opinião com relação a esse veto? Olha, esse veto é mais recente. Muito provavelmente ele será colocado no final da fila. Há vetos aqui com mais de 15 anos, para você ter uma ideia, que precisarão ser analisados pelo Congresso Nacional. O ato médico desperta paixões, divide a classe dos profissionais de saúde. Eu acho que existem situações e situações. Existem situações em que efetivamente apenas um médico pode dar diagnóstico, mas outros em casos mais simples. Eu acho que isso pode ser flexibilizado. Eu acho que o caminho do meio, o caminho do equilíbrio é sempre o caminho mais correto. vamos procurar saber quais são aqueles procedimentos que tem que ser exclusividade de um médico e quais são aqueles procedimentos que podem ser flexibilizados em que um fisioterapeuta, em que um enfermeiro, em que um dentista pode diagnosticar. Eu acho que cabe a nós, parlamentares, nós temos essa obrigação de procurar esse ponto de equilíbrio, de procurar o ponto do meio para que a gente dê uma resposta para a sociedade. Então, onde for muito agudo, onde for exclusividade evidente de um médico atuar, vamos deixar assim. Onde for possível que outros profissionais da área de saúde atuem, também vamos permitir isso. Acho que esse equilíbrio é fundamental e a gente tem que buscar. Deputado Leonardo Cadeira, com relação aos movimentos grevistas a nível nacional, toda essa mobilização popular, reivindicando, pedindo, solicitando melhores serviços de saúde, educação, transporte, enfim, na sua opinião, o país está pronto, tem condições de atender em sua plenitude todas essas reivindicações que, segundo todos os movimentos grevistas querem, como os padrões da FIFA? Olha, eu quero inicialmente dizer que fico muito feliz com a participação do jovem no processo político. O jovem brasileiro sempre foi injustamente acusado de alienação. E nesses processos recentes, no mês de junho, no mês de julho, ele mostrou a sua força, mostrou a sua vontade de ver modificações na política brasileira, principalmente modificações nos costumes dos políticos brasileiros. Agora, eu acho que a gente precisa ter muita serenidade. e há três ou quatro anos o Brasil vivia uma época de crescimento exponencial. Achava-se que esse crescimento era inexorável e que o Brasil não dava mais marcha ré. E naquele instante se dizia que a classe política estava fazendo tudo corretamente. Agora, você tem um momento de estagnação econômica, as pessoas começam a perder parte da sua renda e se pensa que tudo está sendo feito de maneira equivocada. Nem nós estávamos fazendo tudo corretamente naquele momento, nem nós estamos fazendo tudo equivocadamente agora. Nós precisamos ter muita serenidade e encontrar essas respostas para o que a sociedade está pedindo dentro dos limites orçamentários. Não adianta a gente ser demagogo e dizer que vai fazer tudo de uma tacada só e quebrar os cofres públicos. Porque esse reflexo a gente vai sentir em três, quatro, cinco, dez anos. Outras gerações vão pagar pelos nossos erros. Então, nós temos que ter equilíbrio, saber atender melhor a sociedade. Eu acho que do ponto de vista da educação, a resposta dos Reuters é uma resposta muito adequada. Do ponto de vista da mobilidade urbana, nós precisamos saber o que está sendo proposto agora. A presidente Dilma disse que tem 50 bilhões de reais para ações de mobilidade urbana no Brasil ao longo dos próximos anos. Vamos delimitar os projetos porque a gente tem também uma grande carência de confecção de projetos. Às vezes, há dinheiro suficiente, há dinheiro abundante, mas não há projetos qualificados para esse fim. Então, nós também temos que fazer essa discussão. E sobre a saúde, eu volto ao que falei na pergunta anterior. Esse é um grande desafio para o administrador público brasileiro, de todos os matizes ideológicos. E para a sociedade civil também, porque a saúde pública é um desafio mundial. São raros os países do mundo que têm saúde universal e de qualidade. Você, às vezes, tem saúde de qualidade, mas ela não é universal, ela não está disponibilizada para o pobre. Às vezes, você tem saúde universal, mas ela não é de qualidade, como é o caso brasileiro. Qualquer pessoa tem atendimento num hospital público brasileiro. Isso não é verdade, por exemplo, nos Estados Unidos e em muitos países europeus. Se você chegar num hospital, você não vai ser atendido. Se você não tiver um plano de saúde. No Brasil, a gente tem essa segurança. Qualquer pessoa vai ser atendida num hospital, mas o atendimento não é de qualidade. Então, esses desafios, ao longo dos próximos anos, vão estar postos para todos os agentes políticos. A gente precisa ter muita serenidade para entender o momento e para dar as respostas adequadas. Na expressão o gigante é com dor, há alguma conotação política? Ah, não tenho a menor dúvida. Eu acho que o gigante passou a reivindicar os seus direitos. É importante que o gigante não enlouqueça, que a gente também saiba qual é a forma correta de reivindicar, de exigir. Nós vivemos numa democracia e a democracia nos permite algo maravilhoso. No Brasil, nós temos eleição de dois em dois anos. A democracia nos permite fazer uma revolução a cada dois anos. É isso que a população precisa ter em mente. E há também uma responsabilidade da população brasileira, que é te passar a votar melhor a partir de agora. Não ceder o seu voto em troca de um favor, de uma pequena benesse, procurar conhecer a biografia dos candidatos, procurar conhecer as suas propostas. Essa também é a responsabilidade da sociedade, votar melhor. É a responsabilidade dos agentes políticos promover uma revolução de costumes, ter costumes mais adequados com o que espera a sociedade brasileira, mas é a responsabilidade também da sociedade votar melhor, ser mais criteriosa na escolha dos seus representantes.